Oi gente eu sou Xavier do canal Xavier abelhas olha que eu encontrei e chegando próximo do meu apiário olha deu uma chuva muito forte ó e caiu o cupinzeiro e o cupinzeiro tinha ninho de periquitos ó tá repleto de formiga a quantidade de formiga que tem ó ó aí era o ninho do periquito ó e olha só onde tá os filhotes ó ó que joia de ação as formigas já estão atacando eles ó casalzinho aqui ó tá vendo o que é a natureza quem esperava por isso né eu vim agora tô passando aqui que eu venho do resgate lá do outro lado do do canavial vou postar daqui a pouco vídeo do resgate e agora tô levando umas sobras de favo de tudo cheio de de mel então vou por perto da piária ali para para as abelhas coletarem né aí eu passando por aqui ó só tá vendo lindo né então que eu vou fazer ó não pode ficar aqui com certeza vão morrer que essas formigas já tô atacando eles aí ó as formiguinha ali ó na lateralzinha da perninha dela lá vem aqui ó amiguinha já ó tá vendo ó nossa formiga ali ó bom então eu vou pegar esse filhotinho e vou levar eles e vou acabar de de criar ele depois eu solto na a natureza novamente valeu gente deus abençoar cada um de vocês e assim a gente tem que proteger todo bichinho da natureza para a gente encontrar ó a pena né mas fazer o que vamos cuidar deles valeu tchau tchau